A joia nostril, bem fácil, tá? E bem importante, tá? Eu sempre falo aqui pra vocês, em todas as lives, não façam auto-aplicação, tá, gente? Piercing, vão no profissional de vocês, e ele vai fazer a aplicação com segurança, vai informar vocês qual joia é adequada, qual é contra-indicada, vai fazendo um questionário com vocês, a respeito da saúde de vocês, que isso é muito importante, tá? A saúde de vocês tem que estar em ordem, tem que estar em dia, pra fazer uma aplicação de piercing, então não façam auto-aplicação, não apliquem em casa, ok? Isso é uma dica muito importante. Aqui eu tenho uma joia de nariz, uma argola em silicone, ou uma pedrinha em zircônia. Como eu não estou com um espelho aqui, gente, eu vou tentar colocar essa joia aqui com vocês. Silicone, ele é muito fácil de manusear, de abrir, de colocar, tá? Diferente de uma argola de, por exemplo, em aço cirúrgico, pitânio, ouro, prata, qualquer outro material que é bem diferente, você não pode ficar manuseando de qualquer maneira, abrindo de qualquer maneira, tá? Tem o jeito certo de abrir a joia, de encaixar, de fechar, ok? Vamos lá, gente, colocar essa argolinha aqui em silicone. Estou aqui na câmera, gente, não estou com espelho. Vamos tentar, né? Se não, eu vou lá no espelho, coloco e mostro aqui para vocês. Mas é só encaixar, gente. É fácil. Fácil no espelho, tá? Na câmera nem tanto. Eu estou indo mais no tato mesmo. Gente, olha que amor essa joia. Que delicadinha, que maravilhosa. É uma argola em silicone com uma pedrinha em zircônia. Bem-vindos. Quem está chegando agora, aqui na nossa live, troca de joias de piercing, dicas de cuidados, e resolvendo dúvidas de vocês também, tá? Eu coloquei aqui já no início da live como saber se a sua joia é em titânio ou outro material, tá? Sejam muito bem-vindos. Gente, esse brinco aqui também que eu tenho em aço cirúrgico, eu vou estar trocando com vocês aqui na live. Olha que joia linda. Que brinco lindo. Eu vou estar trocando aqui com vocês. Bem-vindos quem está chegando. Gente, dêem um like na live. Perguntem, fiquem à vontade. Gente, estou tentando fazer o máximo possível aqui para não dar reflexo do meu óculos aqui para vocês, mas está meio complicado, né? Vou providenciar umas lentes de contato para ficar bem menor. Gente, que coisa linda esses brincos. São em aço cirúrgico, tá? Comentem aí o que vocês acharam desses brincos. Vou trocar aqui na live com vocês. Lindos, né? Gente, eu sou apaixonada por brincos, por pêsseis. Aqui também, ó. Vou fazer a aplicação. Não, me desculpem. Vou colocar essa joia de pêsseis de umbigo. Vou pedir a opinião de vocês aí. O que vocês acharam. Essa aqui também. Gente, essa já é linda, né? Com essa pedra aqui toda gravejada aqui em dourado. Maravilhosa. Qual a joia que vocês mais gostaram?